Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. A pedra no caminho. Nosso conto de hoje é baseado em um autor desconhecido. Porque em tempos bem antigos, um rei colocou uma pedra enorme no meio de uma estrada, ali do seu reinado, é claro. E depois ele se escondeu atrás de uma árvore frondosa para ficar observando quem teria coragem de tirar aquela rocha que ele tinha deixado ali no caminho. E aí alguns mercadores passaram, algumas pessoas influentes, até pessoas ali da corte, e simplesmente davam a volta e nem se preocupavam com a pedra que estava ali. Outros até esbravejavam contra o rei, dizendo que ele não conseguia manter as estradas limpas, que ele não estava administrando direito o seu reino, não mandava ninguém para tirar aquela pedra dali, quer dizer, passava a responsabilidade para os outros. Mas de repente passa por ali naquela estrada um simples capondês com a carga de vegetais. Quando ele se aproximou daquela pedra grande, ele pôs a carga de lado e começou a tentar remover aquela rocha que estava ali. Após muito suor, empreender muita força, finalmente conseguiu empurrar a pedra para a beirada do caminho, tirando ela do meio do caminho. Após fazer o seu serviço, o seu esforço, ele pegou novamente sua carga e foi saindo. Mas só que ele olhou e viu que ali, no lugar que estava a pedra, tinha uma bolsa. E essa bolsa, ela continha muitas moedas de ouro. E junto, um bilhete. Um bilhete que o rei tinha colocado, dizendo que aquele ouro, aquelas moedas de ouro, era para a pessoa que conseguisse remover aquela pedra do caminho. Interessante, não é, meus irmãos, esse conto? Por quê? Esse camponês, esse simples camponês ali, ele aprendeu o que muitos de nós não conseguem entender, às vezes, durante a nossa vida inteira. porque para nós termos sucesso na vida e alcançar até a felicidade, nós precisamos remover obstáculos que surgem em nosso caminho. Tem que ser assim. Sempre aparecerão obstáculos no nosso caminho. Eu gosto de falar que a certeza de que virá um novo problema para nós resolvermos na vida é quando nós conseguimos resolver um. Vai aparecer outro em qualquer momento. Ninguém vive a vida sem problemas. E aqueles que vão, pensam, que vão alcançar tudo o que desejam na vida sem se esforçar, nunca terão sabedoria, nunca terão paciência para resolver os problemas das suas próprias vidas. Porque a vida é cheia de obstáculos, como nós estamos falando. Que prazer que teria a vida se fosse ao contrário. Que prazer que teríamos. Porque o que torna a vida interessante é saber que por maior que sejam os obstáculos, por mais altos que eles sejam, esses obstáculos que surgem na nossa caminhada, esses problemas que surgem na nossa caminhada, nós devemos reunir forças para ultrapassá-los. É isso que é interessante na vida. E se eu já ultrapassei um obstáculo, eu tenho mais forças ainda para saber que eu tenho condições de ultrapassar outros que virão. porque todo obstáculo, não tenhamos dúvidas, eles são oportunidade para melhorar sempre a nossa condição como seres humanos. Muitas vezes, nós nos desviamos do caminho. Não encaramos a realidade, realidade essa que nos faz vencer as dificuldades. E quando isso acontece, não só nós passamos os problemas para outras pessoas, por não termos assumido a nossa responsabilidade, é claro, como também nós podemos estar nos privando de muitas coisas boas. No mínimo, a satisfação de ter realizado um grande feito. portanto, portanto, meus irmãos, que nós possamos ser como o camponês dessa mensagem, desse conto. Sempre encarar os obstáculos de frente. Porque muitas vezes, é depois de removermos os obstáculos, é que virão os prêmios para a nossa vida. É que virá a satisfação, é que virá a felicidade que tanto nós procuramos. Meus irmãos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto